A roda desse tamanho é difícil demais para chegar a esse tamanho É, nada é raro, né? Ela mata a judeira Puxa a cabeça dela E não ela vai mais Ela se enganchou aqui Depois de passar o corpo dela não vai mais A gente promete Vamos achar aqui de novo Ela vai se embora Vai se embora Vai se deixar a cobra se embora Vai, bota aqui no saco, cara Vai Ninguim, precisa só olhar Olha aí O saco, saco Saco, saco, cobre o saco Meu Deus Eu tenho medo agora, Cico Tá morrendo a cabeça aqui já Beleza Entrou? Entrou? Entra aí Cuidado senão ela volta Alavanca cansando a mão já Alavanca pesada Entra aí Cuidado Tirar você daqui Dá esse ferro aí Dá esse ferro aí Que eu só abro o saco Abra aqui, tá? Não tem perigo dela morder não Ela só está se mordendo para defender Ela está aí dentro do saco já Ela está aí dentro do saco já? Não, ela entra também na cabeça Deixa assim o saco lá Aonde? Assim, olha esse alavanca A mesma parte Ah cara, eu só tenho um ferro Ele tem que ser dois Mas tem que ser um ferro desse tamanho Que ela está na mão Espera aí